Você sabe qual é o diferencial que atrai muitos clientes para um negócio de bolos? Acredite, o bolo caseiro fofinho é a característica mais procurada e que faz com que os clientes voltem sempre. Então vem comigo e aprenda 5 dicas que vão te ajudar nisso. Tudo bem com você? Meu nome é Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Antes que eu comece a te passar as dicas, eu quero te pedir um grande favor. Já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, no final deixe seu comentário. Dessa forma você nos ajuda a crescer o nosso canal. 5 dicas práticas para fazer um bolo caseiro fofinho. E a primeira é temperatura ambiente. Um truque que quase ninguém sabe. Os principais ingredientes como leite, ovo e principalmente a manteiga precisam estar em temperatura ambiente na hora de preparar a massa. O motivo? A manteiga, quando é acrescentada a massa em temperatura ambiente, tem maior poder de dar cremosidade à massa. Deixam uma textura mais aveludada e facilita na hora de incorporar com os outros ingredientes. Quanto ao ovo, as claras, quando estão em temperatura ambiente, crescem mais firmes e deixam a massa mais estruturada, com aquele aspecto airado, que deixa seu bolo caseiro fofinho. E se o leite estiver muito gelado, pode dar aquele choque térmico na massa, fazendo com que os ingredientes reajam de outra maneira. Isso pode impactar na textura e no crescimento do seu bolo. Segundo, por que mexer delicadamente? Já percebeu que algumas receitas pedem para bater as claras em neve e depois acrescentar aos poucos e delicadamente junto aos ingredientes secos? Acontece que, se você adicionar de maneira brusca, todo aquele trabalho de bater as claras em neve terá sido perdido. Isso pode fazer com que as bolhas se rompam, o que impedirá que seu bolo cresça mais fofo. Terceiro, por que peneirar os ingredientes? Outro truque, que é o segredo para um bolo caseiro macio e fofinho, pode parecer perda de tempo, mas acontece que, ao peneirar os ingredientes secos, como a farinha e o açúcar, faz com que a sua massa fique bem homogênea, facilitando o crescimento. Quarto, sem falar que ajuda na remoção das impurezas, como, por exemplo, as pedrinhas do açúcar, que podem comprometer no resultado final. Quarto, evite que seu bolo murche ou deixe de crescer. Uma das coisas que fazem com que o seu bolo não cresça naturalmente é colocar o fermento antes da hora. Realmente, quando falamos de bolo, a ordem dos ingredientes altera no resultado. O fermento deve ser o último ingrediente a ser adicionado na mistura da massa e deve ser levado ao forno imediatamente para não perder as propriedades. Além disso, seu forno precisa estar pré-aquecido em 10 minutos para que o fermento comece a reagir o mais rápido possível. É proibido abrir o forno antes dos 30 minutos. Coloque o bolo para assar e esqueça dele. Aguarde até o tempo final, de 35 a 40 minutos. A mudança brusca de temperatura pode fazer seu bolo murchar na hora e crescer desigual. Sua estrutura pode ficar solada, deixando a massa super pesada. Quinto, o segredo do bolo caseiro fofinho e molhadinho. Esse é um sonho de muita gente. Afinal, você nem vai precisar de cobertura para deixar o bolo fofinho e molhadinho. A dica é reduzir um pouquinho a farinha de trigo, uma colher. Dessa forma, a massa vai ficar menos seca. Outro segredo que funciona é a ordem dos ingredientes. Para obter uma massa molhadinha, você vai precisar bater primeiro o açúcar e a manteiga, até obter um creme expresso. Em seguida, vá alternando os ingredientes secos e líquidos. Isso faz muita diferença no resultado do seu bolo. Faça o teste. Você quer aprender as melhores técnicas de bolo caseiro? Bom, aqui no canal, eu indico um curso maravilhoso de bolos caseiros da Thaís Mello. Esse curso mudou a vida de muita gente, que hoje está faturando em torno de 5 mil reais por mês. Não é exagero. Tudo isso é técnica, empenho e dedicação ao negócio. Nesse curso, você vai aprender as receitas mais buscadas e preferidas do seu público. Vai aprender também dicas de como vender pela internet, como administrar o seu negócio e ainda técnicas estratégicas de vendas. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você clicar e saber mais detalhes. Eu espero que você tenha gostado das dicas. Agora é só pôr as mãos na massa. Eu vou ficando por aqui e te desejo muito sucesso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.